A prevenção contra a dengue não para nunca, mas nessa época do ano em que períodos chuvosos são mais intensos, a atenção deve ser redobrada. Chegando o verão a gente está mais atento ainda e assim, o estado preconiza que a gente trabalhe em dois em dois meses. Aqui no nosso município a gente trabalha mensalmente e às vezes até quinzenalmente para intensificar de fato esse trabalho. 244 agentes sanitários se dividem diariamente para controlar e evitar focos de dengue em Rio das Ostras. A rotina é quase sempre a mesma, chegar nas residências, averiguar possíveis focos e educar os moradores. A gente encontrou a água aqui, a gente vai estar eliminando essa aluminha, a gente pede a gentileza se você possa estar furando depois embaixo para não estar acumulando água de chuva. Sim, com certeza. A gente leva mais ou menos 20 minutos dentro da residência, aí a gente faz o trabalho educacional, passa todas as informações para o morador. Como auxílio na prevenção, os agentes usam um produto chamado Novalorum, cedido pelo Ministério de Saúde, que depositam em reservatórios de água existentes nas residências. 554 casos de dengue foram registrados no último levantamento anual da cidade, mas de acordo com dados recentes, a cidade está classificada como risco médio. Um morador em colaboração com o nosso trabalho, com certeza a gente teria um êxito maior. Eu acho que deve ser feito isso sim, porque muitas pessoas são desinformadas, não sabem, isso serve para o combate, para a gente combater essa doença. 13 veículos mais um carro do Fumacê dão suporte aos trabalhos dos agentes.